Ah, tá mexendo com a minha cabeça, que mina maluca Bebe uma tequila e já quer mexer a bunda Ela é patricinha, uma cinderela Mora num castelo e eu moro na favela Mesmo assim, a gente se envolve Se for causa problema, tá ligado, nós resolve Calenta e papel na mão, escrevo o meu som Te peço, me desculpa por não te dar atenção Então presta atenção, vou te apresentar meu mundo É uma cinderela na mão de um vagabundo Desce, sobe, em cima do tarugo Rebola a gostosa de dormir, deixa maluco Novinha, hoje tu tá demais Senha tá gostoso, no colo do pai Pra me seduzir, joga a bunda pra trás Essa mina é pica, sabe como é que faz Mexer com a minha mente é sua maior façanha Piscou, sorriu, se levou pra cama Rainha da balada, ela que comanda Menina sonhadora, ri e sonha Geral em cima dela, perguntando qual vai ser E ela com essa amiga, só quer viver Não é compromissada, mas sabe dos compromissos Essa mina tá solteira, tá ligada, ela é o peri Já que ela gosta de dançar, vamo acelerar essa porra Reza em solto o tamborzão e mistura a porra toda Isso é pique de favela, de noite ou de dia Vamo misturar o rap, um pouco de putaria Então chama essa mulher, pra gente levar pra base Tem MC Dedé, Guilherme ou MC Tati Porque essa mina é foda, mó jeito de se ter Ela em matéria de putaria, ela é mais pica da favela Só peço tomar cuidado, tu tem que se controlar Em menos de 10 minutos, ela vai te fazer gamar Porque é segunda-feira, tu sabe é dia de aula E a escola que ela vai, tu sabe que é minha casa E se não amar legal, e não fizer direitinho Tu vai pra secretaria, o zero no boletim La favela La favela 2 3 3 6 9 Tchau!